Marcha pra Jesus, como diz a música, Marcha pra Jesus eu vou. Esse evento da Marcha pra Jesus é um dos maiores eventos dessa região. Eu estive lá na capital do Rio Grande do Norte e entrevistei o pastor Jonas Júnior. Se você teve a oportunidade de assistir, ele disse que esse evento aqui é um dos maiores do Nordeste. Pela proporção, pelo zelo, pelo cuidado que os pastores fazem. A exemplo do pastor Claudemir, inclusive falando com você na entrevista, num pastor também que já, infelizmente, Deus já o levou, né? Pastor Faustino. E falando do amor que ele tem pro São José de Piranhas, inclusive ele disse que quer voltar a essa terra. Manda um abraço pro pastor Jonas Júnior. Pastor Claudemir, França e o pastor Gilson Santos, que é o vice-presidente, né? É o vice? Gilson Cordeiro. É Gilson Santos, né? Gilson Santos Cordeiro. Não tem Santos não, né? Não tem Santos não. A produção botou aqui Gilson Santos aqui, mas é Gilson Cordeiro. É, que está aqui com a gente. Pastor Edmundo Augusto, né? Estão aqui. E o pastor Claudemir. Vamos começar com o pastor Claudemir. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez à TV Diário do Sertão. Bom dia, Pets, todos os internautas aí do programa Olho Vivo. É com alegria que nós estamos aqui para anunciar a nossa 15ª Marcha para Jesus em São José de Piranhas. Já está na 15ª edição. 15ª. E é o maior evento evangelístico do Alto Sertão, Paraibano. E nós estamos muito felizes em poder dizer que essa 15ª Marcha vai ser a marcha que vai ficar na história. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Ao longo desses anos, pastor, as dificuldades são tamanhas, né? Foram imensas e têm sido. Porém, a cada ano nós temos superado, nós temos vencido os obstáculos. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, estamos aqui para dizer que a nossa marcha é uma marcha independente. Ela não depende mais de político nenhum, a não ser da igreja. Nossa, a marcha hoje, ela está exatamente no nível que a gente queria. Somos hoje, para a glória do Senhor Jesus, a marcha que podemos dizer que está consolidada, porque este 15º ano é o ano da independência, da firmeza, da consolidação deste evento. 15 anos, já debutando, né? Hein, pastor Gilson? Seja bem-vindo também, um abraço para o Senhor. Bom dia. O pastor Claudemir dizendo que não depende mais do poder público. É claro, se ajudar, seja bem-vindo, né? Que seja bem-vindo ajuda, a contribuição, a parceria. Mas caso isso venha a acontecer, se um dia eles deixarem de ajudar, o evento acontece do mesmo jeito. Sem nenhum problema. Bom dia, Péter, bom dia a todos do programa Olho Vivo. É uma grande satisfação com essa oportunidade de estar divulgando. É verdade, nos tornamos, no ano de debutante, nos tornamos independentes. Independentes, uma coisa interessante, Péter, caro ouvinte, caro telespectador, fica sabendo de toda a região, já quero convidar para estar conosco, é o trabalho de cada irmão. Nós chamamos assim, no meio evangélico, chamamos de irmão. Cada irmão que se dispõe a adquirir uma camiseta, a estar participando do chá da tarde. Temos o desafio, onde as pessoas, de acordo com as suas postas, dizem, pastor, eu quero contribuir anualmente no desafio. Recebe um carnezinho. Eu quero dar uma oferta anual, tantas parcelas, de tanto, mês a mês. É isso aí, é um trabalho de união. E o que é interessante, que independentemente da igreja, nós temos pessoas que, independentemente da denominação, independentemente de ser católico, evangélico, cristão, enfim, chega e quer ajudar. Então, é uma coisa feita pelo povo, que é para Deus, lógico, não marcha para Jesus, mas onde todo o povo São José de Piranhas e da cinco vizinhança está ali conosco, um momento de júbilo, de gratidão a Deus. E uma coisa interessante, que nós procuramos zelar, pela unidade da família. Nós compreendemos que a família é a célula mater da sociedade, e é essa família que nós levamos naquele dia, com muita alegria, com segurança. Nós temos uma equipe de apoio que dá segurança para as pessoas. Nós solicitamos dos órgãos públicos o apoio que diz respeito à segurança. É um momento que é cedo do dia, cedo da noite, enfim, e daí você vai, se alegra, participa dessa festa maravilhosa e volta a família, pai, mãe, filhos, avós, para todas as idades. É um momento assim de congraçamento para a cidade de São José de Piranhas e para toda a circunvizinhança. Deixa eu falar também com o pastor Edmundo. Pastor Edmundo, seja bem-vindo. Edmundo Augusto. Edmundo Augusto. Edmundo Augusto também, que é secretário desse evento e também da comissão, do conselho que vocês têm dos pastores de São José de Piranhas. Seja bem-vindo. Obrigado a todos que estão nos vendo. Eu sou novato no grupo, estou no segundo ano na cidade de São José de Piranhas. Você é de que igreja? Eu sou da igreja abençoando as nações. A nossa igreja ali em Brasília, mas eu estava em Belém, Bras do Cruz, que é Paraíba também. Fui transferido o ano passado e a marcha da gente é uma benção. Deus tem abençoado famílias, tem abençoado a cidade. E como o pastor estava dizendo, a gente depende só de Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem abrido as portas. A gente também tem visitado as cidades, colando cartazes, convidando nós mesmos. Porque Deus tem nos dado essa graça, essa oportunidade de ser uma das maiores marchas para Jesus da região, do sertão. E eu convido com os pastores, você que está nos ouvindo, você de outros estados, cidades, a estar conosco dia 15. Nessa maior marcha do alto sertão aqui, que é a marcha Praja de São José de Piranhas. Deixa eu voltar para o pastor Claudemir aqui. Quais são as atrações e a programação, pastor? É o seguinte, Pedro. As atrações desse ano serão três. Vai estar conosco D.N. Silva, ele é sanfoneiro, um adorador. Ele era, ele tocava em banda secular, mas ele já está na igreja há mais de dez anos. O nome dele é D.N. Silva, ele é da Cidade Natal. Ele tocou na banda muito famosa chamada Saia Rodada, na época que ele fazia parte. E ele é a primeira atração. A segunda atração é J.A. J.A. é aquele jovem que se destacou no programa do Raul Gil, inclusive ganhou um curso quando ele participou, quando era ainda uma criança. Hoje ele já tem 20 anos, mas já é um jovem, reconhecido nacionalmente, tanto é que exatamente essa semana ele está nos Estados Unidos. Conversei com o assessor dele. E a terceira atração será a PG, que é bem conhecida também, a nível nacional e até internacional. Ele fazia parte, há um tempo atrás, de uma banda muito conhecida, banda gospel, Oficina G3. A gente já tem, inclusive, o cartaz aí, Amarato, eu mandei para ti aí, para que a gente possa postar aí também, para que as pessoas possam tomar conhecimento. Então, esse ano a gente, por ser o décimo quinto, a gente decidiu fazer algo novo, ou seja, trazer três atrações. É mais um desafio, três atrações. É a primeira vez que está acontecendo. Então, só um recado para o Lando. O evento começa na sexta. Na sexta, que são com as igrejas locais, os ministérios de louvores locais. Inclusive, vai ter uma participação também de uma jovem aqui da cidade de Cajazeiras, que vai participar conosco na sexta-feira. Eu não recordo o nome dela, mas ela vai participar também. E no sábado pela manhã, nós teremos o Arrastão, nove horas. Após o Arrastão, nós vamos nos preparar para a marcha mesmo, que começa às 17 horas, onde nós iremos percorrer as principais ruas da cidade, puxado pelo trueletro. E à noite, quando terminar a marcha, o encerramento é na praça pública, onde estaremos ali com o palco, aquela estrutura toda que você conhece, um som excelente também. Então, vai ser tudo o melhor, porque a gente vê muitas pessoas colocando, fazendo algo que coloca o nome do Senhor Jesus, e às vezes dizendo, é, para Jesus qualquer coisa serve. Eu entendo de forma diferente, para Jesus tem que ser o melhor. Eu tenho já o cartaz, a gente já tem como colocar? Ainda não? Ah, beleza, ele está preparando. Ele vai procurar, né? Já está lá na produção, já. Então, Pets, e esse evento a gente sabe, você que faz a cobertura todos os anos, você sabe que é um evento realmente que tem uma estrutura, realmente que não deixa a desejar para nenhum tipo de evento secular. Porque nós entendemos que para Jesus... Estrutura de palco, iluminação, tudo. Tudo. Então, até aqui. É isso aí. Apareceu aí o cartaz desse evento, que vai acontecer de 15 de setembro, é uma data boa, porque é um sábado, né? Exatamente. O pessoal à noite não trabalha, dá para levar a família, reunir com os amigos, fazer uma caravana nas cidades. É bom, a gente fala assim, que o pessoal da caravana venham às 5 horas da tarde, porque participa... Da marcha, da marcha mesmo, com tria elétrica, com tudo, né? Exatamente. Pastor, como é que vai funcionar? Pode deixar, Mariana, tem duas telas, por favor. Como é que vai acontecer? As pessoas que chegam lá e quiserem adquirir, por exemplo, a camisa para ajudar a marcha, tem essa camisa? Ou já está esgotada? No dia do evento não tem mais, não. Tem mais, não. Se quem quiser, tem que ir. Vocês têm algum Instagram, Facebook, site, para que as pessoas possam entrar em contato? Como é? É, a gente fez uma divulgação, no próprio cartaz tem um endereço... Nas redes sociais, né? Nas redes sociais, só que com relação às camisetas, a gente já fala que não tem como mais, porque... Esgotou? É, já esgotou e não tem como a gente preparar mais camiseta. Ah, legal. Então, me diz uma coisa, as pessoas que estão chegando lá também, que quiserem ajudar a marcha, como é que faz? Se quiser ajudar, tem várias formas de ajudar, né? Porém, nós estamos aqui para convidar. Agora, se a pessoa quiser ajudar, é só nos procurar, qualquer um de nós. Eu acho que tem muita gente que vai querer contribuir, né? Contribuir com a marcha. Eu vi, porque, às vezes que eu fui para lá, muita gente quer contribuir, olha, eu quero participar também desse evento. Porque eu vi que vocês, pelo menos, propagam, de que a marcha não se resume somente no dia 15. Mas a marcha começa quando termina a outra, né? Exatamente. Vocês começam a toda a organização já pensar na próxima. Para você ter uma ideia, por exemplo, dia 15 é a marcha. Dia 16 tem um culto da marcha, que é exatamente o culto onde a gente, todas as igrejas estão juntas. E aí a gente já prepara o desafio para o próximo ano. Está entendendo? Aproveita que está no calor mesmo, a gente já faz esse culto e já desafia as pessoas para entrar nesse desafio de estar contribuindo durante um ano para a próxima marcha. Por isso que a nossa marcha acontece, independente se tem ajuda do poder público ou não. Porque nós organizamos, é um ano de organização. E o pessoal contribuindo durante todo esse ano. Tem sócios, pastor? A realidade não são sócios, são assim. A gente, quando faz esse culto, a gente levanta um desafio, aquele que pode entrar com 100, entra com 100, outro que pode entrar com 200, entra com 200. Então, é um desafio que todo mundo pode participar. E é por isso que a gente já tem um, aquele desafio que é feito, a gente já tem uma noção do valor que a gente tem como gastar na marcha. Graças a Deus, o nosso evento nunca teve problema. Pastor Gilson, a questão de alimentação lá também. Quem está indo para lá, vai ter barracas? A gente monta uma barraca do Complespe, entendeu? Onde tem todo tipo de lanche. Tem outras pessoas intrusas também, chega, a gente... Enfim, em certo aspecto, um tanto maleável com relação... Não deixe de ajudar a cidade, não deixe de ajudar. É verdade. Quando chega, ela tem toda a estrutura. Enfim, e até, inclusive, um tanto diferente. Quero fazer propaganda política aqui, mas, por exemplo, algumas ruas já asfaltadas. Um tanto diferente do ano passado. Fica mais cômodo para as pessoas. Hoje a gente vai quebrar, não. É, então, as mulheres que vão de salto, não tem o risco de quebrar o salto, não. Porque algumas ruas estão asfaltadas lá. Melhoria para a nossa cidade, graças a Deus. Glorificamos ao nome do Senhor. Porque as autoridades, nós colocamos em oração também. E somos colaboradores do poder público também. Todo pastor, evangélico, católico, espírita, quer ver essa cidade crescer. Exatamente. E nós queremos conclamar todos que estejam conosco, não é? Esse é o objetivo. É. De congregar as famílias. Toda a população. Não tem bandeira de religião. É organizado por evangélicos, mas não tem bandeira de religião. Várias denominações conosco. Todo tipo de religião vai estar conosco. Porque é votado para a família, para junto glorificar o nome do Senhor. Porque é uma coisa, Pedro, que nós queremos, meu filho, são resgatar valores. Nós não conseguimos conseguir valores, mesmo que tenhamos todo o conceito das filosofias, das ciências sociais. Mas nós compreendemos que a religião, a religião ainda é preponderante, sempre será preponderante para que sejam resgatados valores, que respeitam a família, princípios, coisas desse tipo. Então é algo maravilhoso. Queremos que toda a circo-viziança das vidas, nós saímos divulgando, cada pastor saiu com a sua equipe divulgando nas cidades, mantendo contato com colegas pastores, divulgando em meio social. É algo tremendo, é algo muito trabalhoso, porém é muito gratificante também. Amarante, eu queria que você pegasse para terminar o programa ou uma música do PG ou do JA, para a gente concluir o programa de hoje aqui. Deixa eu voltar agora com o pastor Edmundo Augusto. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para todos que estão nos assistindo. Isso, eu quero convidar todos a estar conosco dia 14, na sexta-feira, dia 15, no sábado. Então, leve a sua família, seus amigos, vai ser uma festa linda. Lá Deus vai te abençoar, vai te dar vitória. E fique tranquilo, a segurança primeiro vem de Deus. E vai estar lá a segurança, uma segurança boa para você, para a sua família. Então, você que está nos ouvindo aí, de qualquer lugar do país, que pode estar conosco, venha. E com certeza, Deus vai te abençoar. Pastor Gilson, obrigado pela sua participação também. Essa é uma mensagem. Eu que agradeço, né? E quero conclamar a todos para estar conosco. Vai ser um momento de grande alegria, de grande júbilo. Nos divertindo, junto com as famílias, independente de minha religião, está todo mundo junto lá. Será motivo de grande alegria e vai satisfazer o nosso coração, com certeza. A TV Diário do Sertão vai transmitir esse evento ao vivo. A exemplo de vários anos, o pastor Claudemir foi o que veio aqui, me convidou. E há vários anos a gente é parceiro junto com a Netline, inclusive esse ano de forma especial. A partir desse ano, a gente transmite o evento não somente pela internet, mas também pelo canal 3 da Netline HDTV. É uma TV a cabo, que chega para Cajazeira, que chega para São João. E que em breve também, eu não sei, eu acho que deve estar anunciando até a próxima semana, esse sinal vai estar aberto também para a grande São José de Pirantes também. Então você que é de São José de Pirantes, que já tem a Netline via Fibra Óptica, vai receber também o sinal da TV Diário do Sertão. Pastor, gostaria que o senhor pudesse a sua mensagem e junto com os outros demais, pudesse uma oração para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero mais uma vez deixar aqui o nosso convite e também dizer, Petros, que tudo hoje que está acontecendo em nossa cidade, o que está acontecendo de benefícios, de obras, nós sabemos que foi fruto e tem sido fruto das nossas orações e intercessões em prol da nossa cidade. Hoje, nós podemos ver que a cidade de São José de Piranhas é uma das cidades que, porque eu não digo assim, aqui foi mais, mas aqui será bastante beneficiada pela transposição, nós estamos vendo hoje a nossa cidade recebendo algo que aos olhos humanos parecia impossível, asfalto, ruas asfaltadas, estamos vendo muitas obras na nossa cidade, as ruas sendo calçadas, o estádio sendo totalmente restaurado. Então, e sem falar que hoje a nossa cidade tem sido destaque, onde se fala de São José de Piranhas. E a marcha para Jesus, hoje, quando eu vi a entrevista do pastor Jonas, do apóstolo Jonas, falando da nossa marcha, é o depoimento de alguém que está de fora e vê exatamente a nossa realidade. Porque às vezes a gente falando, às vezes dá a entender que a gente está usando um pouco de presunção, eu soubeba dizer que a nossa marcha é a maior. Nós não falamos isso por vaidade ou por presunção, nós estamos falando isso porque entendemos realmente que o povo de São José de Piranhas abraçou esse evento. O povo como um todo.